Olá, meus irmãos, a paz do senhor a todos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui nesse momento de oração junto com você. Irmãos, eu tenho certeza, hoje será uma benção. Eu estava aqui meditando na palavra, pedindo pra Deus me dar uma uma mensagem que pudesse tocar o seu coração, te dar um conforto, uma esperança e eu tenho certeza, se você ficar comigo até o final, Deus vai falar com você, eu quero orar também pela sua vida, pela sua causa, então se você puder, já deixa aqui o seu comentário, o seu pedido de oração, tá bom? Irmãos, como vocês sabem, aqui no meu canal, eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do senhor, dos ensinamentos de Jesus e isso é o que transforma a nossa vida. Não adianta nada eu passar um monte de regras pra vocês, colocar um fardo que às vezes nem eu consigo suportar porque isso seria religiosidade e Jesus é totalmente contra isso. O propósito de Cristo é tirar os nossos fardos, ele mesmo disse, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham até mim, porque eu aliviarei o fardo de vocês. E eu sei que muitas vezes a nossa vida fica cansada, fica pesada, justamente porque os fardos que nós estamos carregando não são os fardos de Jesus. Jesus mesmo disse, meu jugo é suave, é leve. Então, se você tem andado muito atribulado ultimamente, talvez seja porque você está carregando um fardo que não é de Jesus. Entregue nas mãos do senhor suas preocupações, suas angústias e é isso que nós vamos fazer hoje na oração, tá bom? E a e a promessa do senhor lá em Filipenses, capítulo quatro, é que se você entregar a ele suas ansiedades, ele vai te dar em troca a paz que excede todo o entendimento, ou seja, uma paz que você não vai entender, mas você vai ter essa paz no seu coração, as pessoas a sua volta vão ficar incomodadas porque você vai ser a única pessoa talvez que não vai se preocupar com nada e não e não quer dizer que você está fora da realidade, não quer dizer que você está viajando, você está no mundo da lua, não, mas quer dizer que você está confiante de que Deus irá fazer, de que Deus está cuidando de tudo, amém? Irmãos, antes de começarmos, eu quero pedir somente uma coisa, se inscreva aqui no meu canal, eu sei que talvez você já tenha acompanhado os vídeos, mas você ainda não se inscreveu, é muito fácil, é só você clicar nesse botão aqui embaixo do vídeo e inscrever-se, quando você fizer isso, vai aparecer aí do lado um sininho, dá uma olhadinha aí pra esse pra ver se esse sininho tá aparecendo, ative ele também, clica nele e selecione a opção todas pra que você receba diretamente no no seu celular o próximo vídeo, tá bom? Irmãos, o que eu senti de falar com vocês aqui hoje eh é sobre algo que eu tenho pensado muito, sabe? Eh você já reparou quanto o mundo valoriza a aparência? A aparência é uma coisa assim extremamente valorizada em todos os segmentos. Você pode olhar nas propagandas, na televisão, no celular, tudo eles colocam pessoas bonitas, esse é o foco, por quê? O ser humano gosta de ver a aparência, de gente feia já basta a gente, né? Tô brincando, mas assim, a gente gosta de ver uma coisa que é bonita, que é belo, harmonioso, e é por isso que hoje em dia tá todo mundo bitolado, né? E quer cuidar da estética o tempo todo, só que nós devemos entender, irmãos, que o mais importante é o interior, a Bíblia deixa isso claro e muitas vezes, inclusive o apóstolo Pedro, ele disse, mulheres, não fique se apegando a joias, a roupas caras, a trançados no cabelo e coisas da época, né? Mas que servem pra hoje e ele falou, porque o que mais importa pra Deus é o espírito dócil, é um coração quebrantado, um coração obediente ao senhor. Então, muitas vezes, aquilo que o homem valoriza não é o que Deus ele valoriza, pelo contrário, às vezes é o que Deus despreza, Deus não se importa com nada disso. Então, Deus, ele está de olho no nosso interior e eu senti de compartilhar com vocês aqui o momento em que Deus chamou Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas, mas até o profeta Samuel, ele ele caiu nesse engano de olhar para a aparência. Então, eu vou ler pra você, primeiro Samuel, capítulo dezesseis, eh do momento em que Deus fala pra Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, ele nem sabia sobre Davi, não conhecia ele, mas ele falou, vai vai numa casa onde tem um homem chamado Jessé e ele vai te apresentar os filhos dele e eu vou levantar o futuro rei de Israel. Olha isso, irmãos, o futuro rei de Israel faz parte daquela família e eu quero ler com você, primeiro, primeiro Samuel dezesseis, o versículo seis. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadabe e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos. Olha isso, irmãos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente vai fazer uma escolha na nossa vida e a gente olha a aparência. Lembrando, irmãos, a aparência nem sempre é a aparência física, humana, mas é a aparência das coisas que estão a nossa volta. E aí a gente olha aquilo que tá na cara que vai dar certo, na visão humana, mas irmãos, nem sempre é o que Deus quer. E aí, sabe o que acontece? Se Deus não, não quer aquele, não quer aquele outro, você tem que estar muito firme em querer fazer a vontade de Deus e não a sua, sabe por quê? Porque senão você vai querer fazer as suas próprias escolhas. Isso acontece muito no relacionamento. Às vezes você já não quer mais sofrer, você já passou por vários relacionamentos e aí quando você conhece uma pessoa, você não aceita mais um não de Deus, você quer assumir aquele relacionamento. Só que, irmãos, se Deus não quer algo, pode ser que ele resista, pode ser que ele fale não mil vezes e você tem que estar disposto a querer a vontade dele e não a sua. Neste caso aqui, aquele pai, ele apresentou sete filhos e não eram nenhum deles, mas Samuel, ele foi obediente a Deus e aí, olha o que aconteceu, continuando aqui, ó, o versículo onze, então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, não, ainda tem o caçula, mas ele é pastor e ele está cuidando das ovelhas. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos, aqui o pai de Davi, ele falou o seguinte, olha, tem o meu caçula, o menino mais novo, mas deixa eu te falar, ele é pastor e provavelmente não vai ser ele, porque ele é pastor, ele está cuidando de ovelhas. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente romantiza essa ideia de pastor, achando que o pastor era uma pessoa muito importante, até mesmo porque quando Jesus, ele nasceu, os anjos de Deus avisaram os pastores à noite, enquanto eles estavam pastoreando as ovelhas, foram as primeiras pessoas a saber sobre o nascimento de Jesus, mas irmãos, naquela época, um pastor não tinha valor algum, era a pessoa de mais baixo nível na sociedade, não tinha valor nenhum, era desprezado por todos, inclusive no antigo testamento, o a o testemunho de um pastor, ele não servia nem no tribunal, ninguém dava ouvidos por uma pessoa como essa, mas Deus, ele escolhe as coisas simples, as coisas desprezadas deste mundo, você que tá me ouvindo aqui, talvez ninguém acredita em você, é exatamente esse tipo de pessoa que Deus tá buscando, amém? Deus está buscando pessoas como você, então não se sinta desprezado, sinta, receba agora aí o amor de Deus na sua vida, amém? Eu quero que você escreva aqui nos comentários, Deus está tocando o meu coração hoje, eu creio, irmãos, essa palavra é pra você que muitas vezes entra nessa competição de aparência, porque você sabe que o mundo valoriza aparência e aí muitas vezes você compra uma roupa que você nem podia comprar, você faz um procedimento estético, você já passou, já fez várias cirurgias, você já fez de tudo pra ficar mais bonito, mais aparente. Saiba de uma coisa, o mundo pode até te desprezar, mas Deus, ele tá de olho, é no seu interior. Ao mesmo tempo, você é uma pessoa que busca valorizar aparência, mas você não está cuidando do seu interior e do que adianta? Você ficar bem visto pras pessoas e aos olhos do pai, ele não tá se agradando a sua vida, então não adianta, tá bom? E aqui ele falou, olha, tem o meu filho, só que ele é pastor, ou seja, irmãos, aqui eu percebo claramente que Davi, ele não tinha o amor dos irmãos, o amor do pai, ele veio de um lar desestruturado, porque não tinha um afeto, não tinha um amor familiar e isso pesa muito, você que tá me ouvindo, você veio de um lar desfeito, eh eu imagino o quanto deve ser difícil, graças a Deus eu venho de um lar estruturado, mas eu sei, eu sei de pessoas, eu tenho amigos que não foram amados pelos pais, foram desprezados e hoje sofrem muito, é uma batalha, é um fardo muito grande. Então, o que aconteceu? Naquele momento, Saúl, o profeta Samuel disse, olha, manda chamar esse menino, porque nós não vamos comer enquanto ele não estiver aqui com a gente. Quando esse menino chegou, aqui o senhor disse, é este, levante ele e unja a cabeça dele, porque ele será o futuro rei de Israel. Irmãos, aqui eu imagino a decepção no rosto dos irmãos, do pai, porque todos eles achavam, não vai ser esse menino, gente, o futuro rei de Israel tem que ser um valente, tem que ser um homem forte, mas eles nem sabiam, irmãos, das batalhas que Davi já estava enfrentando lá, ele venceu um urso, venceu um leão pra proteger as suas ovelhas, era um homem, era um menino, né? Era um menino que tinha um interior de valor, que agradou o coração do pai e é isso que Deus quer fazer com você, ele pode te levantar, ele pode te usar na sua família, na sua comunidade, onde você for, se você tiver um coração que agrada a Deus, amém? E só pra gente encerrar, antes da gente orar, eu quero ver, olha, olha que declaração que Davi fez no Salmo vinte e oito, perdão, Salmo vinte e sete, o versículo dez, Davi disse assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o senhor me acolherá, amém? Então, tenha essa declaração na sua boca, no seu coração, ainda que todos me abandonem, o senhor me acolherá. Talvez você é desprezado assim como Davi naquela época, o pastor não tinha valor, mas Deus viu no coração daquele pastorzinho, um coração humilde, um coração que ama a Deus e um coração que que sabe, recebeu esse amor, sabe? Sabia do amor do pai. Eu me lembro quando eu me converti, uma das coisas que eu mais gostei, foi de saber que eu tinha um pai, eh apesar de que eu tenho um pai maravilhoso aqui nessa terra e eu sabia também que um pai celestial estava comigo, ele me escolheu não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor que os outros, não porque eu tenho muitas qualidades, não, mas porque ele simplesmente me amou primeiro e esse amor que ele derramou no meu coração é tão forte que hoje me leva, isso me leva a amar ele cada vez mais, como diz a Bíblia, eu amo porque ele me amou primeiro, amém? Então agora nós vamos orar, se você puder, você vai fechar os teus olhos e eu quero que esse amor seja derramado na sua vida, eu quero que a presença de Deus te cubra neste momento e te livre de todos os fardos que você tem carregado, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença neste momento, eu quero te agradecer por esta palavra, senhor. Obrigado, Jesus, porque o teu amor é o que nos sustenta, é a nossa base. Senhor, eu sei que eu estou orando aqui pra muitos que tem lares desfeitos, desestruturados, não são valorizados como deveriam. Ó, senhor, olha por essas pessoas neste momento, que elas sintam neste nesta hora o teu amor, o teu cuidado. Jesus, eu creio que assim como o senhor ouviu da boca do próprio pai, este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer, eu creio que isso fortaleceu o senhor e para todo o seu ministério o senhor carregou esta palavra. Eu também declaro essa palavra, pai, que o teu amor envolva essas pessoas neste momento, cura as feridas, Jesus, quantas mulheres agora se sentem abandonadas, às vezes casadas, mas parece que nem tem marido, porque não se sentem valorizadas. Jesus, que o senhor seja o primeiro amor dessa pessoa, o número um, aquele amor incondicional que só o senhor pode demonstrar. Jesus, derrame esse amor também sobre este homem, talvez esse homem que não teve o afeto de um pai, não teve o cuidado, mas eu sei que o senhor pode suprir essa carência, essas necessidades. E neste momento, meu pai, eu oro também por todos aqueles que muitas vezes estão na casa do pai, mas não se sentem acolhidos, porque eles estão focados nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, estão focados na religião e acham que precisam fazer muito e muito e muito e isso nunca é suficiente, porque eles nunca acham que o senhor os ama de verdade. Jesus, mostra pra eles que o senhor os escolheu, não por aquilo que eles são, mas por aquilo que Jesus fez por eles. Ó senhor, eu te agradeço por este momento de oração, em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço por tudo, meu pai e eu te louvo porque até aqui o senhor tem nos sustentado. É em nome do teu filho Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ô meus amados irmãos, é muito bom estar aqui com vocês e eu peço agora que vocês compartilhem, não deixe de enviar essa mensagem para o maior número de pessoas, tá bom? Eu conto com a sua ajuda e que Deus te abençoe poderosamente em nome do senhor Jesus. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando e o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Tchau, tchau.